Olá meninas, tudo bem? Vídeo de hoje é de primeiras impressões Lip Tint, Boca Rosa Tint Mais um produtinho que faz parte da linha de maquiagem Da Bianca Andrade Já testei ele ontem, junto com quem me acompanha lá pelos stories Deixei por um tempo E aí vocês já conferiram uma prévia Encontrei por Acaso na Rene, custou R$29,90 Fiz uma enquete no Instagram mais uma vez Muitas de vocês votaram sim Pra que eu comprasse, pra testar e compartilhar resenha E a boca tá pálida porque a gente vai aplicar aqui juntinho Bem nessa caixinha aqui, super atrativa Com essa pegada vintage Vem com o desenho da Bianca Andrade à frente Vem esse folhetinho Com todas as informações do produto Mais um desenho da Boca Rosa E o produtinho vem nesse vidrinho Embalagem super tradicional, que lembra bastante esmalte O que diferencia é que alguns tem um aplicador de esmalte Outros tem um aplicador de gloss Me corrijam se eu estiver errada Mas pelo que eu pesquisei, é um Lip Tint de cor única E é o tom vermelho rosadinho Contém 10ml de produto Sua fragrância é uma delícia Fragança é super adocicada Bem gostosa Seu aplicador é de gloss, só que ele tem um formato diferente No meio tem um buraco Os últimos batons líquido mate da Maybelline também tem esse aplicador Ele é meio camurçado, é violodadinho E olhando à primeira vista, assim, pela embalagem O líquido é todo vermelhinho Ele é bem puxado pro vermelho Agora informações da marca É um corante vermelho para ser usado nos lábios e bochechas Sua cor com alta fixação e transparência permanece por todo dia Dando um aspecto de saúde e naturalidade à pele Aplique três pontinhos nas maçãs do rosto e espalhe rapidamente com as pontas dos dedos Ele possui ácido hialurônico em sua composição Vem escrito aqui atrás da caixinha E a Bianca Andrade compartilhou no seu Instagram mais algumas informações Diz que além do ácido hialurônico, contém vitamina E Ele é antioxidante e hidrata os lábios Então tem esse plus da corzinha e hidrata ao mesmo tempo Nós vamos aqui ir aplicar e conferir Vamos aplicar então Vou começar pelos lábios Porque a cabeçuda aqui fez maquiagem completa Apliquei contorno, apliquei blush Vou começar pelos lábios e depois eu removo o blush Eu tenho dois lip tints que tem esse aplicador E eu adoro devido a essa questão da praticidade Começar aqui embaixo Textura líquida, ralinha normal A fragrância de fato é maravilhosa Esse buraquinho no meio tem a função de espalhar um pouco melhor o produto Só que nesse caso aqui ele marca Ao mesmo tempo que passa ele tira Então aplicar direitinho, reaplicar Quando passa nos lábios meio que tira Isso eu já tinha notado no dia que eu compartilhei com vocês Pigmentou mais embaixo Só que não tá tão... Não tá uma diferença muito gritante Daí que eu vou fazer o que eu sempre faço Com os lip tints Vou aplicar mais Só aqui em cima Gostei e não gostei do aplicador Vocês tão vendo que ele tá removendo? Ele tá deixando uma marca Passar o dedo Ele demora um pouquinho pra secar Mas nada demais Vocês tão conferindo que já tá ficando opaco Nos lábios ele fica de fato rosadinho E como o nome diz? Vermelho rosadinho Acho que já secou pro completo E ó, esse é o resultado Fundo super rosadinho Opaco Ficou bem sequinho Bem mate Não sei se vocês vão perceber Comparado a outros lip tints que eu testei Ele dá essa sensação mais hidratante Mais confortável Concentrou mais aqui Mas é aquilo que eu disse pra vocês Eu já percebi que é algo natural dos lip tints Porém nenhuma diferença muito absurda Pelo menos olhando aqui no espelho agora Não tá tão absurdo, tá? Bonito Deixei passar uma hora mais ou menos Retorno aqui pra compartilhar com vocês Como que meus lábios estão com ele Ó Super seco Como a grande maioria Ele só é um pouco mais confortável Ajuda bastante a aplicar um hidratante Um regenerador labial Se você não gosta desse aspecto As minhas linhas estão gritando Por todas as áreas do rosto Inclusive nos lábios Consequência da idade Mas enfim Não é algo que me impede de usar os produtos Eu não me bloqueio por isso Agora sim Resultado dele como blush Sem interferência de outros produtos Removi o que eu tava utilizando antes Apliquei a base E ele por cima Ao primeiro toque Não senti que ele pigmentou tão fácil Não sei se foi meu dedo Alguma coisa do tipo A textura dele de fato É bem ralinha Bem líquida Então eu senti a necessidade De aplicar um pouco mais E aí sim Senti que pigmentou Dando esse resultado De bochecha rosadinha Bem natural Nada muito forçado Até utilizando uma quantidade Bem grande Como vocês viram Ele não ficou Muito artificial De fato Rosadinha de saúde Que eu estou surpresa E bem encantada com o resultado Todos os lip tintes que eu tenho São lip tintes de tons vermelhados Assim como o da Zanf Da Dala Da DNA Tem outro também Acho que é da Miss Lari Esse é o primeiro rosadinho que eu uso E eu confesso pra vocês Que eu adorei Na minha opinião É a pigmentação Que se aproximou mais De lábios naturais Tipo micro pigmentados A duração não posso dizer ao certo Com firmeza pra vocês Mas o teste que eu fiz ontem Eu fiquei em casa mesmo Porque eu apliquei nos stories Lanchei, comi, fiquei falando horrores E ele permaneceu Nos próximos vídeos Eu posso fazer uma maquiagem Se arrume comigo Utilizando ele quase que um dia inteiro E daí vocês podem conferir um pouco melhor O produto em si é ótimo Diante do que eu testei aqui Gostei da sua performance Atuação, resultado final Só que de fato Essa questão do preço Eu achei que pesou um pouco mais Principalmente com o mercado farto Pode ser que tenha sido A questão da apresentação Normalmente os produtos São vendidos assim mesmo A vulso, sem embalagem Com exceção da Dalla Makeup Que o Dalla vem de fato Uma caixinha Pode ter sido a embalagem Pode ser a adição De alguns componentes hidratantes Não sei Mas de fato Comparado a outros Ele tá um pouquinho mais elevado E esse foi o vídeo De primeiras expressões Boca rosa tint Lip tint da boca rosa Conta aqui pra mim O que vocês acharam Gostou do produto? Gostou do resultado? Gostou dessa tonalidade Boca rosinha Que ele dá nos lábios? Compartilha aqui comigo Nos comentários a sua opinião Se você já testou também Deixa aqui nos comentários O que você achou Bateu com o que eu falei Compartilha que é importante A gente ver como que fica o resultado Não só nos meus lábios Mas os de vocês também Se gostou do vídeo Não se esqueça Clique aqui no gostei Se inscreva no canal Pra ficar por dentro Dos últimos vídeos E a gente se vê no próximo Beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau Tchau